Olá, mensageiras do rei! Reconhecerei a minha mordomia é o terceiro ideal da nossa organização. Mas isso vocês já sabem, né? Mas vocês sabem quais são as atividades relacionadas a este ideal na Gincana Nacional das Mensageiras? Ainda não? Então vamos descobrir agora mesmo! A primeira atividade é planejar e executar a direção de um culto presencial ou online. Pode ser um dos cultos da igreja, um culto no lar ou um culto infantil. As tarefas de planejamento e execução devem ser distribuídas entre todas as mensageiras, para que todas tenham a oportunidade de usar seus dons e talentos. Então, uma pode dirigir louvor, outra pode pregar, uma pode preparar os slides, um grupo pode ficar responsável pela divulgação do culto e outro pela recepção e assim por diante. Para garantir os 100 pontos dessa atividade, a líder deverá enviar a ordem de culto, a divisão de tarefas entre as mensageiras e, claro, fotos. Fácil, fácil, né? A segunda atividade vai exigir criatividade. Criar um objeto personalizado das mensageiras do rei, usando materiais reciclados. Pode ser um porta-retratos, um porta-treco, chaveiro, o que vocês quiserem. Essa é uma atividade individual. Se todas ou várias meninas quiserem fazer, não tem problema. Mas a líder só poderá escolher um objeto para enviar para a gincana. Além do objeto, também tem que enviar um passo a passo de como confeccionar. Todas as organizações que enviarem seu objeto e o passo a passo ganharão 100 pontos cada. Mas tem ponto extra também. Uma comissão julgadora formada aqui por funcionários da União Feminina vai avaliar o material enviado e escolher os 10 melhores. As organizações que tiverem feito os 10 trabalhos escolhidos ganharão mais 50 pontos cada. Prontas para essas atividades? Eu espero que sim! No próximo vídeo vamos descobrir as atividades do quarto ideal. Até lá!